Estou aí, tenho Flamengo pra agitar a massa Me borro mais um copo de cachaça Bato com samba no balcão do bar Se alguém passar e perguntar por que estou rindo à toa Eu pra disfarçar digo que a vida é boa Tenho um porém, mas é melhor calar Se alguém passar e perguntar por que estou rindo à toa Eu pra disfarçar digo que a vida é boa Tenho um porém, mas é melhor calar Faço de conta que a minha nega voltou pro barraco Que a minha vida saiu do buraco Que a sorte grande me sorriu, enfim E que afinal vou me livrar de vez do falso amigo Do desencontro, do digo, não digo Do tal porém que terminou, enfim E que afinal vou me livrar de vez do falso amigo Largo desencontro, do digo, não digo Do tal porém que terminou, enfim Um, dois, três Se alguém passar e perguntar por que estou rindo à toa Eu pra disfarçar digo que a vida é boa Tenho um porém, mas é melhor calar Se alguém passar e perguntar por que estou rindo à toa Eu pra disfarçar digo que a vida é boa Tenho um porém, mas é melhor calar Faço de conta que a minha nega voltou pro barraco Que a minha vida saiu do buraco Que a sorte grande me sorriu, enfim E que afinal vou me livrar de vez do falso amigo Do desencontro, do digo, não digo Do tal porém que terminou, enfim E que afinal vou me livrar de vez do falso amigo Do desencontro, do digo, não digo Do tal porém que terminou, enfim Um, dois, três Padamadam Má, 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 má